Ministro da Agricultura no Pescas, Pedro Reis, atua a questão de, afanhar a audiência da Comissão de e a Parlamento Nacional. Governante, ele explica, atua a loja, formando a agricultura e a Israel, lori fila a teona, mas bem a questão administrativa, torre em loram, se dá o fila, mas bem o governo, continua o esforço, se lori será fila a mãe. Agora a mim é a comunicação, a comunicação é a mãe, só que foi o negócio estrangeiro, só foi o negócio, mas já assuntos administrativos, administração, e ainda vamos, mas bem, continuamos a negociação para o ensino de loram, se lori será fila. Formando o Timorão Serenê, desloca a Israel e até na reunião a sua residência, lhe o Ministério da Agricultura, o Política e o Ministério União, atua o conhecimento para a soventude será, quando a boiência moderniza a agricultura. Celestina Teles, Elugayo, GEMEN. Legenda Adriana Zanotto